Eita! 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 Eu não posso! Vai, vai! Eu não quero! Isso! Ah, merda! Você acha que eu estou bêbada? Eu acho que vocês dois têm tudo a ver! Não! Não! Ela é só minha! Ela está com pede! Vai dizer que vocês nunca transaram? Não! Ah! Ficou vermelha? Já fiquei não! Ficou assim! Você tem que relaxar mais! Vem cá! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Be ready for this! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! It's me! Peggy! 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 Peggy!